A ação foi desencadeada pela Polícia Civil de Brasília com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais do Rio, a CORE. O alvo da operação é uma organização criminosa que aplicava golpes de empréstimos consignados em vários estados do país. Em um ano, eles movimentaram mais de 90 milhões de reais em fraudes. Aqui no Rio, os agentes estiveram na Barra da Tijuca, Taquara, Guadalupe e no centro. Eles usavam de todo tipo de ardil para convencer aquelas vítimas a realizarem o segundo empréstimo, dizendo que aquilo era um negócio muito vantajoso. Só que esse valor desse segundo empréstimo deveria ser transferido integralmente para a conta das empresas, 20, 30 mil, 100 mil, a depender da margem de lucro da vítima. Ao todo foram expedidos pela Justiça 20 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão temporária. Dois dos alvos tinham viajado há dois dias para Brasília e foram presos na manhã de hoje por lá. Os outros dois foram capturados pelos agentes em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Thaís Assis dos Santos e Igor Almir Rodrigues não quiseram dar entrevista. De acordo com as investigações, eles faziam parte do grupo de empresas de consultoria financeira que enganava consumidores com falsas promessas de vantagens. Grande parte das vítimas era de funcionários públicos, idosos e aposentados. Mais de 70 pessoas caíram no golpe. As apreensões que aconteceram aqui e também em Brasília foram nas residências desses alvos e em pessoas jurídicas. E foram apreendidos documentos comprobatórios do golpe, cartões de crédito, aparelhos celulares, muito dinheiro em espécie, tanto em euro quanto em dólar, muitas joias, bastante material mesmo para robustecer a operação. Os acusados vão responder por crimes contra a relação de consumo, organização criminosa e lavagem de dinheiro.